Não, eu quero que ele venha preparado, porque daí a gente vai formar uma equipezinha, vai revezando a equipe, entendeu? Dois contra dois, trati, daí vai ser legal. Pô, mas tá quase nível seis já, né, pô? Eu não, pô. Tá criando? Eu não, nível 27 só. Tá, eu entrei aqui. Só? Tá ligado? Só? Ok, já criei aqui uma sala, se quiser. Beleza, beleza. Vini, clica em entrar na sala, é sala personalizada, que você coloca, e entrar em sala. Aí ele vai falar o código pra gente. Qual que é? Fala o código aí. O código é, pronto, hashtag 37, 109. 109. Eita, peraí. 109. Foi. Aí, tá certinho. Vai foda. A Gabi, com certeza, já deve estar treinada, já deve estar viciada no joguinho. De nada, né, eu nem treino depois do joguinho. Já deve estar nível 752, velho. Deixa eu ver aqui. Os caras já tem personagem, já, velho. Olha lá, que viciado. Acabou com o zika do baile aqui, pô. Sem que ninguém acaba comigo, não. Olha só o crutch. É o crutch dourado. Com esse dourado, com um dentinho. O voo é chato com o vampiro, hein. Não, ele não pegou. Não pegou o vampiro. Já não dá, já não dá. Não dá, não dá. Não tem como pegar o vampiro mais? Nossa, agora tá beleza. Peraí que eu não sei qual que eu sou mais. Ué. Ah, eu tô lagado. Nossa, o ping tá no vermelho. Para, mas tá caro. Caramba. Eu não sei jogar assim, então vai. Fala pra vocês. Fala. Fala. O teu ping tá baixo, velho. Eita. Toma. O teu ping tá baixo também ou... O meu tá mais ou menos. Tá com dois pontinhos. Não sei se dois pontinhos... Eita. Fala pra vocês. Não foi? Ah não, dava pra me voltar! Dava pra mim ter voltado, véi. Que que é isso? Toma. Toma. Pera que eu esqueci o combo. Ai! 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 Nossa! Toma aí! Eita! Eita! Ah é? Vai pra lá! Vai pegar não! Toma! Eu não sei os garis, se vocês vão matar a clama mesmo! Não! O cara já tá matando? Eu já joguei a bomba nele! Que vergonha pra profissão! Que vergonha pra profissão! Eu não cheguei. Ah, eu joguei a bomba nele, ele saiu voando. Ai ai! Ai ai! Aou! Fica roubando uma arma aí não, pô! Fica roubando uma arma! Ai ai! 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 Que isso, véi! Eu não sei lutar no ar! É só isso! Ah, mas pega o jeito daqui a pouco. Ah, no ar também, não sai muita coisa não. Vem cá, então, vem cá, vem cá, vem cá. Sai fora. Sai fora. Peraí. Nossa. Toma lançado. Eita, Henrique. Você viu o que? Que erro meu? Vai embora. Ah, não, eu já joguei para o lado errado, Sofia da Ego. Nossa, nem sei como é que eu fiz isso. Nossa, eu desceritei. Ah, não. Foi óbvio. Toma lançou a... Os macacos azarentes aí, ó. Macaca. Vamos para o outro modo, mano. Level 2, porraí, ó. Aê. Nossa, eu nem sei que nível sou. Como é que você compra um personagem? Tem que ter dinheiro. É, na loja. Mas é 5 mil mais barato. Não, vai comprar não, vai. Nossa. Peraí. Vamos comprar o... Deixa eu ver um... Eu queria comprar aqui. Como é que você compra? Porque eu não sei. Você vai na... Essa tem que ir na loja. Aí você escolhe lá. Ah, o Van saiu? Aham, o Van saiu. Eu sei só para ver se... O Van... Porque o... O Van... Hã? Hã? Ok. O quê? O Van... O Van... O Van tem uma net boa. O Van? Não, o Van que te criou, pô. O Van que te criou. Mas aí fica lagado, né? Porque ele... Ah, sim. Então, eu crio então? É, porque ele tem uma net boa. Então, eu vou falar o código para vocês então, tá? É... Asterisco. 53. Como é que... Pode pôr. Acho que é para comprar. É, só para personalizar. Como é que eu vou pôr... Como é que é o Chico? Eu não sei. Não consegui. É, na loja. Mas tem um só de dinheiro. Não, não, não. Não, não. Tem vários. Eu sigo, sigo. Ah, tá. Se você vai na sala personalizada, nada. Aí você vai entrar em sala. Nossa, falaram junto. Aí é... 53. Ok. 8, 9, 4. 8, 9, 4. Isso. Nossa, quero ver quem vai me matar agora. Isso aqui é o Mioca que tem, mano. Agora, deixa eu ver aqui. Vou mudar o modo agora. Vou colocar um modo legal. Esse aqui. Só mais. Esse aqui é o Zika do Vale. Queen High. Queen High. Gente, eu vou me mutar um pouquinho, que eu vou comendo enquanto isso. Eu odeio esse. Eu odeio esse, Mioca. Eu odeio esse, Mioca. Ah, não. Esse aqui é ruim, mano. 3, 2, 1, ... Ué, cadê eu? Afogado. Não, ele é afogado, né? O que? Oh, não. Oh, louco. Oh, louco. Você viu? Eu sou o que jogar isto. Mas não, mas é tudo contra mim. Ah, não, mano. Olha o simodo aqui, velho. Não tem como agarrar na concessão, pô. Só um pedacinho, só. Isso é o que jogo pior, mas... Ah, mano. Olha o Ganda aqui, vacilão, mano. Olha o voto que ele punhou, velho. Ele só joga esse modus por mim. Ah, vou lá. Ah, pronto. Ok, eu faço o serviço, calma. Espera. Pronto. Não, não. Olha, tem que matar o Gunner, pô. Sirva-se. Oh, não vai não, hein. Ele estava querendo aliar a força agora. Ele estava contra você. Não sei o que. Eu já me suicidai. Eu suicidai no propósito de três vezes vidas. Vai embora. Você rima neste modo de jogo. Sai daqui. Vai. Ah, ele sabe lutar no ar, velho. Como é que ele sabe? Ah, lagou. Ah, não vale. Que isso, gente. Estava comendo aqui, pô. Então, eu ia falar. Ele está comendo e vai... Muda o nome. Muda o nome. Muda o nome. Muda o nome. Muda o nome, pô. Muda o nome. Muda o nome. Muda o nome. Eu vou mudar a cor do meu carinha, porque não vou ficar confundendo com o do Van. De verde. Do Van não. Do Van, né? Vamos lá. Não é aquele modo, não, né? Deu. Ah, não. É outro agora. Tomei um bicudo já, não. Ah, meu Deus. Ah, deixa eu pegar o bagulho. Nossa. Deixa eu pegar ali, velho. Deixa eu pegar o bagulho. Ah, deixa eu pegar aqui. Agora vai ficar ali. Ah, deixa eu pegar aqui. Aí é esse WWE. Abre aí, hein? Ah, o cara vai jogar, mano. Não sei, por acaso não sei. Ah, vai. Vou ficar vendo se ele não botar aqui. Tá sabendo? Ah, eu já vou morrer já, pô. Sai fora. Ah, ai! Ai, ai! Eu odeio a minha vida. Caralho. Ah, mas o campeão dele é roubado, velho. Vai cagar, mano. Campeão roubado. Personagenzinho roubado. Olha pra isto! Que roubado, velho! Galera, ainda continuo comendo aqui. Ah, mas acho que ele jogou pra atumar hoje pra ficar jogando. Vini, ontem fui tu a jogar League of Legends. Vergonha jogar esse jogo. Ainda agora, a pau tá a jogar com vocês, dei um chute na boca do meu cão sem querer. Caralho. Ele tá debaixo do... Nesse aqui tem que escolher três. Nesse aqui tem que escolher três. Ah lá, eu estrei roubado dele lá. Ele teria um campeãozinho roubado, né? Agora tá faltando aí... Ae, foi. Não, mas eu louco, galera. Que isso, eu tô jogando de boa. Tô jogando. O personagem pior meu, pô. Não vou ter escolhido os melhores, não. Imagina. Gabi tá de prova porque eu não apelo. A Gabi tá de prova. Ah, não. No Red, por exemplo, eu uso só a carta nível 1. Calma, qual sou eu? Ok, Silveiro. Eu sou o azul. Pera. Ah, eu sou o dourado. Eu consegui. Pera. Ah, mano. Os caras já tá com arma já. Não, não, não. Ah, tá aí. Ah, tá aí. O que é isso? Nossa! Caraca! Ah não! Pronto! Acabou! Acabou! Eu pulo aquela arma! Ah! Botei essa arma! Não! Não! Esse aqui é o melhor que tem! Só ele me vê aqui! Ah! Olha! O cara bateu! Vini! Não! 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 Vai embora! Cai! Conseguimos! Ok! Não! 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 Eu vou acabar! Eu vou morrer! Eu vou morrer! É o melhor de barriga! Ai! Não! Não! Foi mal! Eu fiz errado! Ah! Desculpa! Bran! Quem ela tinha metido atraso?! Ah! 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 Vai embora! Ui, agora batamos ele aí! Nossa! Ele grudou, eu! Vai embora! Ah, ele sabe descer! Ah, é verdade, ele já evoluou! Harta, já! Só vai, um sapinho só nele! Boa! Toma! Calma, é! Calma! Gabi, teve que juntar os dois de mim comendo pra poder atacar, eu! Meu Deus, meu Deus! Tá feio o negócio aqui! Nica forma de ganhar! É, então! Deixa eu ver o que que é isso aqui, captura a bandeira... Não, vou colocar a da neve! Não, não, esse aqui de equipe não, não cabe de equipe não! Esse aqui! Que é cooperativo, todo mundo te ajudando! Ai, meu Deus do céu! Esse jogo é muito engraçado, cara! Ah, eu sou horrível nesse jogo! Porque ele não tem de cumplicidade, ele tem de divertido! Só falta você, Vini! É verdade, vocês tem Minecraft aqui? Não tem! Tem que tem? Tem que jogar? Tem que jogar? Não! É, tá baratinho, tá? Deve estar aqui, uns 40 conto no máximo! É baratinho, tá ligado! Um que eu tinha vontade de jogar, mas não tenho coragem de comprar é aquele... No Man's Sky! No Man's Sky! Uhum! Porque dá pra jogar agora cooperativo, né? Agora dá! Eu lembro, quando anunciou esse jogo, eu achei que seria um absurdo que estavam falando! É tudo mentindo! Pior! O que é? Tem que matar os machetes? Isso, tem que bater neles! Ah, não pegou! Ah, não pegou! É um burro! Ah, quem matar mais ganha? Isso! Ah, isso aí não vale, pô! Olha lá! Olha lá! Olha lá! A arminha dele bate em 10! E aí! É habilidade, pô! Não sei nem onde que eu tô! Qual cor que você é? Você é o amarelo! Só vê o amarelinho! Boa! Tem que pegar o pior personagem! Que faz alguém! Filha da mãe, cara! Me matei! Ixi! Beleza! Nossa, tô com 6, esse cara ainda tá com 20 já! Boa! Valeu, mano! Sei lá quem tacou esse negócio aí! Mas esse aqui é mais pra gente conseguir tentar pegar mais ondas. É cooperativo esse ai, hein? É. Mais pra ver se até onde a gente consegue chegar. Olha o bichinho, filho da mãe, ó. Fica com ele, proteja o resto. salve aí. Gente. Bruno, pega me Obama. Nے, Bruno, pega me Obama didn't! Esses são muito rápidos Droga Não tô conseguindo acertar Pera aí Ah tá, mexeu agora Eles foram jogar Minecraft mesmo O que fizeram? Avisem que eu instalo Aia É um giga só? Claro que é um giga O Minecraft É um giga só? Um giga É o que vai contando giga depois dos mapas que você tem Sim É porque é procedural Processamento É só espaçar em cima da porta aí É Tá bom Deixa eu ver aqui Outro Eu quero jogar futebol Mas eu quero jogar com vocês dois em uma equipe E eu na outra Eu não sei como é que eu faço isso Acho que não Acho que não Não, não Eu fiz isso sem querer Ah aquele dia que você coisou a nossa equipe Você fez sem querer? Ah que administrar a equipe Hummm Não, faz o seguinte Vou adicionar um bot Vou adicionar um bot pro C Pronto, é equilibrado Vou colocar um bot forte aí Eu não consigo fazer nada Não 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 A gente consegue Vamos lá Eu vou colocar um personagem Concluído Aí vem aqui e coloca um personagem bem fraco aqui pra esse negócio de futebol O Uno é legal da gente jogar também Eu não tenho Eu não tenho Ah o Va pegou a Cassidy também, safado Safado Seguinte, fica no gol, Vini Não deixa a bola entrar Espera aí Deixa eu pegar aqui Essa arma não é boa Espera aí Espera aí Ots Aqui não É, ele foi um com o outro pra nós Ah, fácil Ah, fácil Ah, fácil Não 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 O bot não faz nada O bot é difícil, pô Como é que assim? Aqui é o Brasil, meu amigo Deve ser especialista em futebol Aqui é o Brasil, meu amigo Boa Não 7x1 É, ele é do Brasil É, ele é europeu também, ué Descontando É, ele é europeu também, ué